A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 10 versículos 24 a 33 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos O discípulo não está acima do mestre nem o servo acima do seu senhor Para o discípulo basta ser como seu mestre e para o servo ser como seu senhor Se ao dono da casa eles chamaram de Beuzebú, quanto mais aos seus familiares Não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado E nada há de escondido que não seja conhecido O que eu vos digo na escuridão, dizeio à luz do dia Que escutais ao pé do ouvido, proclamai-os sobre os telhados Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno Não se vendem dois pardais por algumas moedas No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens Também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus Aquele, porém, que me negar diante dos homens Também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus Maravilhosa declaração de Jesus a respeito da vida humana Valemos muito, valemos mais do que todos os pássaros, todos os insetos Todas as plantas da terra Valemos mais do que tudo isso, por quê? De toda a criação de Deus, nós, homens e mulheres Somos a parte da criação feita com valor em si mesmos E com capacidade de um relacionamento com Deus De um amor pessoal que nesse tu a tu é capaz De responder ao Senhor, compartilhar a vida Que Ele mesmo quer oferecernos É claro que esse amor de Deus cria uma verdadeira paixão Por toda a riqueza da criação No entanto, nós também, como Deus faz Somos chamados a privilegiar o relacionamento com as pessoas O valor que Deus dá às outras pessoas Cabe também a nós estabelecer a mesma consciência A mesma valorização Para que todos sejam reconhecidos em sua dignidade E assim, sejam convidados a crescer Buscando lá dentro de si mesmos O mais bonito, o mais perfeito Que com certeza existe no coração das pessoas Somos 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 Legenda Adriana Zanotto